Em 2020, foram registradas 2.054 ocorrências de conflitos no campo, que envolveram quase 1 milhão de pessoas. É o que mostra um levantamento divulgado na última terça-feira pela Comissão Pastoral da Terra. O número é o maior já registrado desde 1985. A coordenadora nacional da comissão, Isolete Vichyniesk, observa que tais conflitos resultaram da forma como a política governamental e o sistema econômico estão organizados. Eu acho que tem outra consequência, que é a questão da própria readequação do capitalismo, principalmente do agronegócio, das mineradoras, dentro dessa perspectiva que o Brasil tem uma economia reprimarizada, deixando um pouco a questão da industrialização e focando muito na questão das commodities. E isso afeta diretamente o campo, porque o espaço do campo é disputado com essas empresas, com o agronegócio. Outras são a questão das terras públicas. E essas terras públicas deveriam ser destinadas, em primeiro plano, às comunidades tradicionais, aos povos indígenas, àqueles que não têm acesso à terra, não têm acesso aos seus territórios. Então, eu acho que isso é garantido constitucionalmente e deveria ser respeitado. Famílias indígenas foram as principais vítimas dos conflitos registrados. Das 81.225 famílias que tiveram suas terras invadidas em 2020, 58.327 são indígenas. A invasão de territórios indígenas é histórica e recorrente. No último mês, a comunidade Palimiu, na terra indígena Yanomami, em Roraima, foi vítima de ataques a tiros de um grupo de garimpeiros. Duas crianças foram mortas enquanto fugiam dos disparos. Segundo Dina Mantuxá, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o ataque contra os Yanomamis é reflexo de políticas que enfraquecem a proteção aos povos indígenas, como o PL-191 de 2020, que tramita no Congresso Nacional, a fim de regulamentar a mineração nessas terras. E aí acaba ocasionando esses conflitos socioambientais, esses conflitos com os povos indígenas, em especial porque essas pessoas vão adentro das terras indígenas, já demarcadas, já homologadas, e se sentem no direito de praticar esses atos ilícitos, pela melhor tramitação dessas proposituras dentro do Congresso Nacional. E, além do mais, nós temos no Executivo que, a todo instante, fazem articulações, pronunciamentos que insuflam esse racismo que já está preguinado, racismo institucional, que acaba aumentando ainda mais as tensões dentro dos territórios indígenas, dentro das terras indígenas. Diante disso, nós entendemos que um dos principais fatores é também a ausência do Estado, em especial, através de políticas públicas e, principalmente, através da ausência do órgão de higienista, que no caso é a FUNAI, que está completamente fora dos eixos, fora do seu compromisso institucional, fora das suas obrigações institucionais. A perspectiva é de que os índices de conflitos continuem altos, devido ao posicionamento do governo que estimula a ilegalidade e a violência no campo. Observa Adriana Ramos, assessora do Instituto Socioambiental. Antes de ser presidente, ele tinha discursos anti-indígenas, se elegeu dizendo que não ia demarcar mais um centímetro de terra indígena, propôs medidas normativas da própria FUNAI, que faziam fragilizar o reconhecimento das terras indígenas, como, por exemplo, medidas que estabeleciam que as políticas públicas só iam atender e terras indígenas já homologadas. A violência tende a crescer porque, quanto mais, digamos assim, aquados no sentido de que eles querem mudar a legislação, eles querem ganhar na marra o direito de continuar suas atividades ilegais, e eu acho que, lamentavelmente, a gente tem um cenário que pode crescer a violência aí. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão